Oi meninas, eu sou a Helena e aqui é o Mundo da Menina. Eu sou do Departamento de Mudança de Cenário e hoje a gente vai dar um tchan aqui na bancada. Fica aí pra você ver que legal. Eu admito, o nosso Departamento de Mudança deixou umas caixas espalhadas por aqui. A Ana Lara já fez as reclamações. Eu hein, parece mãe. Arruma-se a quarta, olha a bagunça. Já guardou seus sopas? Tira a toalha molhada de cima da cama. Ei, eu só reclamei das caixas. Mas graças às caixas você fez essa lampadinha nova. Verdade. Se o seu departamento não tivesse deixado aquela bagunça, a gente não tinha lampadinhas novas. Viu? Tá, tá. Mas agora é sua vez. Vai inventar o quê? Meninas, eu vou ensinar uns toques bem simples que todo mundo pode fazer pra dar um tchan no quarto. Bom, eu vou começar por esses adesivos aqui de coração. Agora eu vou tirar aqui. Eu adoro coração e também amo rosa. Bom, uma dica é você colar esses adesivinhos aqui atrás do coração. Porque aí é só você pegar, você tira, tirado, e coloca onde você quiser. No caso, o meu vai ser na bancada. Agora eu vou botar um pouquinho de adesivo roda por aqui, assim, ó. Eu vou dar uma arrumadinha aqui na bancada e vou colocando. Você também pode fazer isso na porta inteira do seu quarto, na sua cama, onde você quiser, que também fica super legal. Olha que legal isso aqui. Ele é tipo uma geleca, só que já moldada. E também é mole, mas é muito legal de mexer. Eu juro, vocês vão gostar muito. Bom, meninas, essa foi a minha dica de decoração. Eu achei que você era do departamento de mudança. O que você está fazendo aparecendo no meu vídeo o tempo todo? Eu sou do departamento de mudança. Olha a mudança que eu fiz nesse cenário. Ficou mais legal, não ficou? Verdade, ficou mesmo. Eu adorei. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e um comentário. E se inscreva no canal. Beijo, meninas. Você pode muito ver como você está aparecendo aí em cima? Sei lá. Sou do departamento de mágica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto